Fala, fala galera da Sembuquenio, tamo aí, terça-feira aí, tamo na luta galera, fazendo aqui uma robrinha aqui, fazendo um passeadorzinho pra tá colocando os filhotes, começamos ontem, ladrilhar né, tamo fazendo uma paredinha agora aqui, pra gente seguir esse vídeo, roda a vinheta. E é isso aí galera, galera, tamo aí ó, fazendo passeador aí pros filhotes né, os filhotes completarem aí na base de 2, 3 meses né, a gente já bota ele aqui, nesse espaço bacana aí, vai bater um sol bacana, tamo botando o piso, tamo fazendo essa paredinha aqui, vamos acabar de rematar né, a gente vai botar aqui um brindex, fica uma coisa bem bacaninha, um piso no chão também, ia dar só uma queimada galera, mas eu vou botar um piso antiderrapante, é melhor. Essa queimada com o tempo vai soltando, então o piso antiderrapante já fica uma coisa mais garantida né. E galera, também tô com uma novidade aí, tô com um amigo lá do canil EBK lá, o Eusebio né, ele tá lá com o Pit Monster, tá top demais, doguinho bacana, estruturada, tá, ele tá fazendo uma doação aí galera, pra aqueles que tem interesse em tá adquirindo aí um Pit Monster, né, de qualidade, né, chega aí, chama o ACM aí que a gente vai fazer essa, esse intercâmbio aí, pra vocês, né, uma coisa que é uma doação tá, não é pra comprar, ele tá doando esse cachorro, cachorro bem estruturado, tá com um ano e pouco, então galera, galera, quem quiser aí, chama o ACM Burkina aí, tá, que o negócio vai ficar bom. E é isso aí galera, no dia a dia aí, acabamos de limpar o canil, estamos aqui na obrinha e aqui não para, né. Pode estar sol, chuva, a gente tá aí, nessa luta aí. E é isso aí galera, um vídeo rápido aí, só pra vocês estarem acompanhando aí o dia nosso aí. Um abraço, fui! Tchau, tchau. Tchau.